Oi gente, estou de volta e no vídeo de hoje vamos falar sobre desodorante. Já tem bastante tempo que eu não venho aqui trazer nenhuma indicação nem de desodorante nem de antitranspirante pra vocês e também não era mais o meu foco, eu não queria mais vir aqui falar sobre esse tipo de produto, porém gente, eu estou com um aqui que eu preciso compartilhar a minha opinião pra vocês. Eu já mostrei ele no vídeo de comprinhas, tá? E eu usei durante essa semana toda e eu já tenho minha opinião formada e vim aqui compartilhar com vocês. Estou falando do desodorante em creme da Herbíssimo Fragrância Talco. Eu não sei se a grande maioria conhece, eu pelo menos não conhecia e assim que eu vi no mercado eu comprei logo, tá? A marca diz que ele não é testado em animais, o que é ótimo, que tem a Fragrância Talco, promete 48 horas de proteção e 24 horas de hidratação. Ele é um desodorante em creme e antiperspirante. E assim, gente, a Herbíssimo diz o modo de uso, que é você aplicar uma leve camada nas axilas e esperar acercar bem antes de você se vestir, porque corre o risco de manchar as suas roupas. Então, espere secar pra você não manchar a sua blusa, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui e mostrar o produto pra vocês. Ele é bem consistente, tá? Ele não cai de jeito nenhum, ó. Bem consistente mesmo. E assim. E aí, gente, a Fragrância realmente lembra um talco? Sim, gente. É uma fragrância atalcada, tá? Porém, eu não sinto muito, assim, o cheiro forte de talco. Mas é uma fragrância, assim, atalcada, gostosinha, bem deliciosinha, sabe? É uma fragrância bem aconchegante e bem sutil, tá, gente? Na verdade, assim, não é tão sutil assim. Você sente uma fragrância marcante. Porém, quando você aplica nas axilas, não fica... Não vai brigar com o seu perfume, tá? Vai ficar algo bem discreto. E é uma fragrância muito maravilhosa. E realmente, sim, é atalcada. Agora, vamos ao que interessa. Primeiro, antes de eu falar da proteção, eu vou mostrar, né, o produto aqui, gente. Ó. Geralmente, eu aplico essa quantidade aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu aplico essa quantidade aqui nas axilas. Aí, eu passo nas axilas. Espalho. E eu fico fazendo movimentos circulares até a axila absorver todo o creme. Então, eu não fico esperando secar naturalmente, não. Eu fico lá, ó. Fico até as axilas absorver. Pronto. O produtinho sumiu, aí eu me visto. Até hoje, até então, eu não tive problemas com manchar minhas roupas, tá certo? Então, como eu espero secar, né, eu faço movimentos circulares, eu não tive problema com isso, não. Então, eu não sei te dizer se realmente vai manchar ou não as suas roupas. Mas a marca disse que sim, então é bom a gente confiar que vai manchar sim, tá? Então, vamos lá no quesito proteção. Gente, eu não me sinto totalmente segura com o desodorante em creme. Eu ainda não me sinto segura. Eu já falei aqui que eu me sinto segura quando eu uso antitranspirante aerosol, tá? E eu estou fazendo a transição. Eu não quero mais usar aerosol. Por causa das axilas escuras, eu quero testar mesmo, usar somente cremes, desodorantes em creme. Porém, eu não me sinto ainda 100% segura. Então, se eu estiver aqui pra algum lugar muito longe assim, eu vou dar preferência a um aerosol. Então, o que foi que eu fiz? Eu não comprei mais aerosol pra não correr o risco de usar. Então, eu só estou usando o em creme. E assim, eu fiz o teste, gente. Fui fazer caminhada pela manhã, né, acordei, tomei banho, apliquei o desodorante. Fui fazer minha caminhada, andei pela orla, voltei, não tomei banho. Arrumei a casa toda, lavei prato, lavei roupa, fiquei mais um tempinho. E assim, eu não fiquei com odor de jeito nenhum. Vale ressaltar que eu já conheço o Herbíssimo. Eu já usei outros desodorantes da marca. Principalmente aquele verde, que é o tradicional, que é o mais antigo. Eu conheço homens que usam, homens que trabalham pesado e só usam ele. Então, assim, é um produto muito bom, que funciona assim. Tem um também da Tampazul, que eu já usei, que dizem, né, que ele ajuda a clarear as axilas. Eu realmente senti um pouquinho de diferença. Uma diferença mínima, porém, eu senti sim um clareamento. Porém, gente, vocês têm que usar sempre. Tem que ser um uso contínuo. Esse aqui também está aprovado, aprovadíssimo. Eu fiquei surpresa, realmente. E assim, em relação às axilas, eu senti uma diferença sim, tá, nas axilas. Ela está clareando, mas é algo, gente, bem sutil. Eu não vou dizer pra vocês, ah, clareia sim, pode usar que vai clarear. Não, é um processo lento, né, e demorado. Então, tem que ser um uso contínuo. E eu, como não quero ficar usando a mesma marca sempre, vai ser um pouquinho mais difícil, né. Então, assim, eu gostei muito da herbíssima fragrância talco. E recomendo pra vocês. No quesito proteção, me protegeu super. No quesito hidratação também, essas axilas ficam, sim, hidratadas. E a fragrância é maravilhosa. Está aqui fechado. Eu passei no dedo, né, e está aqui a fragrância exalando aqui bem sutilmente. Então, assim, é muito maravilhoso. Indico pra vocês, é um produto baratinho. Eu paguei nele, se não me engano, foi R$4,20. Eu senti que aumentou, tá. Eu acredito que seja pela fama que a herbíssima, né. A fama dele está crescendo. Então, a tendência é o preço ir aumentando também. Porém, continua, gente, baratinho, né. Menos de R$5,00 você consegue comprar um desodorante que tem 55g e vai durar aqui, acho que um mês, tá. Eu acho que dura um mês. Mesmo você usando o dia todo, todo dia, eu acho que dura um mês. Então, assim, vale a pena. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Prometo que qualquer produto que eu testar, gostar, provar, eu venho aqui e falo pra vocês, tá certo? Mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau!